Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Josué Gonçalves e hoje eu vou falar sobre casamento. Como escrever uma história de vida a dois, digna de ser contada pelos filhos, pelos netos. Casamento. Não é difícil casar. O grande desafio é permanecer casado e feliz. Olha, como eu gostaria de falar sobre este assunto que eu vou estar abordando com vocês, com todos os casais do Brasil. Por que muitas pessoas que têm tudo para viver um casamento feliz, alegre, não vivem? Porque estas pessoas ainda não entenderam que casamento implica, exige mudanças radicais. Preste atenção, você que já casou ou você que vai casar, casamento implica em mudanças radicais. A primeira mudança, a primeira mudança que o casamento exige é deixar o útero do lar dos pais para nascer como marido e como esposa. A Bíblia diz assim, em Gênesis 2 e 24, Por isso, deixa o homem seu pai e a sua mãe e se une à sua mulher. Por isso, deixa. Esse deixar tem três aspectos importantes. Primeiro, é um deixar geográfico. Segundo, é um deixar emocional. Terceiro, é um deixar financeiro. Aqui está o segredo para começar bem a escrever uma história de amor. A dois, digna de ser contada. Deixar geográfico. Só quero que você se lembre disso. Deixar sim, abandonar jamais. Deixar sim, abandonar jamais. Deixar geográfico. Você já ouviu aquela frase? Quem casa, quer casa. Outro dia, um pai disse assim para mim, Josué, a minha filha vai se casar. E eu tenho uma casa grande. Na minha casa tem vários quartos. Minha casa vai ficar vazia quando a minha filha se casar. Será que não seria interessante a minha filha ir morar na minha casa junto com o meu genro? Eu disse, não. Deus é o idealizador do casamento. E quando Deus criou o casamento, ele deixou claro. Por isso, deixa o homem, seu pai e a sua mãe. Geograficamente, quem casa, quer casa. É muito complicado, logo no início, morar com os pais. Por isso, eu sempre aconselho os casais de noivos que estão para casar. Olha, tenham a casa de vocês, o canto de vocês, o espaço de vocês. Isso é muito importante para o amadurecimento, para o crescimento dele como marido, o crescimento dela como esposa. É um deixar geográfico. Quem casa, quer casa. Segundo, é um deixar emocional. Vocês sabiam que algumas pessoas são dependentes emocionalmente dos pais e isso complica depois do casamento? São pessoas que se casam. E não conseguem cortar o cordão umbilical de dependência dos pais. E isso gera problema, isso aí provoca muitos conflitos. E deixar financeiro. Qualquer pessoa que decide casar, precisa ter condição financeira para sustentar esta relação. E aí eu estou falando com o homem. Preste atenção, a mulher pode e deve auxiliar o marido financeiramente. A mulher pode e deve, sempre que possível, auxiliar o marido financeiramente, economicamente. Porém, o provedor é o homem. Isso está no Salmo 128. Do trabalho das tuas mãos comerás. E a Bíblia está falando do homem. O homem é o provedor. A mulher é a auxiliadora idônea. Então, a primeira mudança radical que o casamento exige é deixar pai e mãe geograficamente, emocionalmente e financeiramente. Agora, qual é a segunda mudança que o casamento exige? Qual é a segunda mudança que o casamento exige? A segunda mudança que o casamento exige é assumir a família do outro como parte da história que vão escrever. Quando eu faço o casamento, eu lembro bem o noivo e a noiva. Olha, é impossível casar sem levar a família do outro junto. Preste atenção. Casamento é como comprar um CD. Você gosta de uma música e leva 13 para casa. Vou repetir. Casamento é como comprar um CD. Você gosta de uma música e leva 13 para casa. Não tem como casar com ela e não se casar com toda a família. Não tem como casar com ele e não se casar com toda a família. Faz sentido se a minha esposa chegar para mim e declarar Eu te amo, mas odeio sua mãe, odeio seu pai, odeio seus irmãos. Faz sentido. Faz sentido se eu chegar para a Rose, minha esposa, e dizer Rose, eu te amo, mas eu odeio seus pais, eu odeio sua família. Faz sentido. Escuta o que eu vou dizer para você. É impossível ser feliz no casamento sem tratar com honra, dignidade, respeito As pessoas que são importantes para quem eu amo. Eu diria o seguinte, não diga que me ama Não diga que me ama se você não é capaz de tratar com honra, dignidade e respeito As pessoas que são importantes para mim. Se todo marido, se toda esposa entendesse isso, nós diminuiríamos os conflitos no casamento, na família, no lar. Esta é a segunda mudança que o casamento exige, assumir a família do outro como parte da história que vão escrever. Como você trata os pais da sua esposa? Como você trata os pais do seu marido? Como você trata a família do seu cônjuge? Como você trata a família do seu cônjuge? Será que não está aí? Aí você me diz assim, é pastor, o senhor trata bem sua sogra porque ela deve ser um anjo. Ah, sua mulher trata bem a sua mãe porque ela deve ser um anjo. Ah, você trata bem a família da sua esposa porque deve ser assim um time angelical. Te pergunto, qual é a família que não tem pessoas difíceis? Qual é a família que não tem pessoas problemáticas? Qual é a família que não tem as suas malinhas sem alça e com a rodinha quebrada? Preste atenção, a questão não são eles, é você. A Bíblia diz, pague o mal com o bem. A Bíblia diz, pague o mal com o bem. Olhe para as pessoas com os olhos de Jesus. Que você tenha um olhar carregado de graça. E graça é tratar o outro como o outro não merece ser tratado. É tratar o outro como a gente não espera ser tratado. É tratar o outro como Deus nos trata todos os dias. É por isso que eu vivo bem com a minha mulher. Porque a gente entendeu este princípio da graça, do amor incondicional. Vou repetir, a segunda mudança que o casamento exige é assumir a família do outro como parte da história que vão escrever. A terceira mudança que o casamento exige impõe compartilhar a vida com o outro respeitando as diferenças. Compartilhar a vida com o outro respeitando as diferenças. Preste atenção, se nós não compreendermos as diferenças, se nós não reconhecermos as diferenças, se nós não respeitarmos as diferenças, se nós não celebrarmos as diferenças dentro do casamento, a gente constrói o nosso próprio inferno. Eu estou casado há 33 anos. A minha vida é uma benção. Eu e a minha esposa vivemos maravilhosamente bem. Não porque nós somos perfeitos, é porque nós nos casamos com a predisposição de um respeitar o outro nas suas diferenças, de um perdoar o outro sempre que necessário, de um ter paciência com o outro. Nós somos diferentes. A minha esposa foi educada de uma forma bem diferente daquela que eu fui educado. E no casamento a gente se comporta a partir da forma como nós fomos educados. Deixa eu construir uma situação aqui. Suponhamos que ele veio de uma família muito bem estruturada, funcional, abençoada, cristã. Ele cresceu num ambiente saudável. Ele foi assim ó, ninado pelo pai e pela mãe que cantava louvores e adoração a Deus. Ninguém gritava naquela casa. Ele estudou em uma escola evangélica. Ele foi sempre tratado com honra, com respeito, com dignidade. Agora ela, não. Ela nasceu e cresceu numa família disfuncional. O pai era viciado em bebida alcoólica. A mãe não tinha juízo. Um casal desestruturado. Uma família disfuncional. Ela cresceu nessa família. E quando ela tinha 10 anos, o pai traiu a mãe, foi embora de casa, deixou ela e a mãe e os irmãos. E eles cresceram de forma desorganizada. Uma família onde as palavras eram de maldição, praga, palavrões. E ela cresceu nesse ambiente conturbado. E aos 20 anos, ela conheceu Jesus. Ela se converteu ao Evangelho. Com 21 anos de idade, aquele rapaz que nasceu numa família tão certinha, encontrou-se com ela na mesma igreja. Ficaram noivos. Aquele rapaz que nasceu numa família tão bem estruturada, encontrou-se com ela... Aquele rapaz que nasceu e cresceu numa família tão bem estruturada, encontrou-se com ela na mesma igreja. Ele com 23 anos de idade, ela com 21 anos de idade. Namoraram, noivaram e se casaram. Agora eu pergunto. Como ele foi educado e como ela foi educada? Ele pode exigir dela a mesma compreensão do Evangelho, o mesmo nível de maturidade cristã, a mesma percepção de fé. Ele pode cobrar dela o mesmo comportamento de alguém que nasceu numa família estruturada, funcional e abençoada? Não. Ele precisará ter muita paciência com ela. Não bastando esta diferença, homem e mulher são diferentes. O temperamento é diferente. A maneira de ver e de interpretar muitas coisas na vida é completamente diferente. Por isso, casamento é escrever uma história de amor, compartilhando a vida com o outro, respeitando as diferenças. Por isso, o apóstolo Paulo disse que o amor é paciente. O amor é longânimo. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu espero que você compreenda essas mudanças que o casamento impõe. A primeira mudança, deixar os pais geograficamente, emocionalmente, financeiramente. A segunda mudança, assumir a família do outro como parte da história que vão escrever. E a terceira mudança, compartilhar a vida com o outro, respeitando as diferenças. Eu quero orar por você. Talvez você esteja com o seu casamento vivendo no limite, precisando de uma ajuda, de uma intervenção divina. Eu quero crer que neste momento um milagre pode acontecer. Que o Espírito Santo fale melhor ao teu coração. E que você realmente escreva uma história de amor digna de ser contada pelos teus filhos e pelos teus netos. Vamos orar? Senhor, eu quero abençoar cada marido e cada esposa. Eu quero abençoar cada casal. Eu quero abençoar cada família que está me assistindo agora. Aonde houver um lar que está acompanhando esta reflexão. Que a tua bênção, a tua graça, a tua bondade, o teu amor se manifeste. E que dentro de pouco tempo, cada uma destas famílias representadas tenha um milagre para contar. Em nome de Jesus, amém e amém. Você gostou? Então clique aqui embaixo no gostei. Olha, se você não se inscreveu no meu canal ainda, se inscreva hoje. Deixe o seu comentário, deixe sua sugestão, deixe o seu testemunho aqui no nosso canal. E não se esqueça que nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento. Você nasceu para vencer. E não se esqueça que nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento.